Fala galera, beleza? Me chamo Edson. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial, galera. Estou aqui novamente na pedeira. Estou com a missão de bater o fogo dela, levanta ali, né? De quase dois palmos, né? E o compa, eu estou pertinho ali, ó. O compa, eu estou ali, naquela, junto daquele pé ali, ó. É aqui, na realidade. E, mas só que não vai vir para aqui agora, né? Eu vou ter que furar o fogo manual mesmo, né? E também, se vinha para aqui, só ia ter somar esse fogo e deixar uma corrida ali em cima, ali, ó. Mas, não ia ter como furar a parte dentro, por causa que tem essa parte aqui de fora, né? Essa daqui, eu vou ter que furar na mão mesmo. Por enquanto, tem que furar na mão, fogo ruim de bater, né? Quase dois palmos aí. E, com certeza, eu acho que ela vai descolar ali, ó. Que nem eu mostrei a vocês ali. Que ela tem um... Um quebrado ali, né? Que não leva um indivíduo do fogo. Mas, é isso aí. Vou ajudar... Começar a bater o fogo. Valeu. Acompanhe esse próximo capítulo aí do fogo aí, né? Eita, professor, aqui. Começar a bater o fogo agora, né? Já estava embocado, né? Já está embocado agora. Tem que ter paciência. Esse aqui é o carnaval de Edson Pedra. Oficial. Fogozinho da Levante. Mas, está bom demais. Está com saúde, sem Deus. O resto, nós corra atrás. Forte abraço aí a todos do canal aí, cara. Ata, cara. O resto, nós... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a gravar para não fazer um calo no fogo nem pode ser seco nem bebendo muito, pode ter bebendo pouco para ele pegar água mas não muito olha ali furando disparando logo é isso aí pessoal que eu mostro mais a vocês aí já estou aqui já arraiando o fogo né aí é o fogo que você vai fazer bem eu mostro que ele vai escolar ali ali a certeza ele escolar ali eu vou botar um lugar ainda eu vou botar um lugar eu vou botar um lugar Vamos lá. Volto aqui mais um pouquinho. Esse aí pessoal, como for eu espalhar aqui eu vou mostrar pra vocês, valeu? E aí pessoal, eu acho que eu vou ali espalhar o fogo, né? Parabéns, né? Só falar na bateria. Olha aí, pessoal, não disse que ela não ia passar daqui pra poder não. Aqui ela descolou. Tá lá, viu? Tá caindo, né? Olha aí. Tá bom. Depois eu vou fazer uma coisa aqui, pra passar aqui. Basta outra coisa. Basta outro fogo, né? É, mas eu vou passar aqui de bom aqui, ó. Aí. Aí pessoal, o serra aí, ó. Se for soltar também, tem que estar dentro. Mas é assim mesmo, aí. Serra da hora. Serra da porta. Aqui o sopa da porta é uma poluição boa, né? Uma poluição mesmo, hein? Mas, estamos por causa. Aí, o serra aí, pertinho aí. Mostra de pertinho, os escritos aí pertinho. Mostra aqui onde ele descolou aqui em cima. Aí, pessoal. Quando eu descolou aí, descolou lá, ó. É isso aí. Agora eu vou dar uns cortes pra ver, hein? Vou dar uns cortes aqui agora. Viu? E aí, pertinho. Tô ligando o corte, hein? Tô acabando de alimpar, tô só o corte, hein? A posição não é uma poluição boa. A posição vinha, né? Vim de velha da posição. Tô aqui devagarzinho na luta, né? Não ficou bem furado, se faz a posição que é muito boa, né? O que vai cortar? O que não vai? Eita, canseiro na perna dele. Deixa eu ver se eu tiver ganho da senha, né? Se eu tiver cortado, se não vai, né? Não vai ver. Eita, canseiro na perna dele. Deixa eu tirar um pouco o perrujado. Vamos ver, hein? Eita, canseiro na perna dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, pessoal, vamos para o pé mais perto. Espera aí que eu vou mostrar para vocês o pé mais para baixo. Valeu? E aí, pessoal, vamos lá. A hora está para baixo, hein? Vamos lá. A hora está para baixo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Demorou, mas caiu, né? E o sol está assim, não me engano, né? E agora eu vou dar o corte nele aqui, né? E agora eu vou dar o corte nele aqui, né? E agora eu vou dar o corte nele aqui. Já ficou melhor, né? E aí, ó. Apesar de que eu não vou bater o corte nele aqui. Eu vou botar o corte nele aqui, ó. Aí eu vou ver se vai com um. Se não for com um, eu vou com mais outro, né? Eu vou botar o corte nele aqui, ó. Eu vou botar o corte nele aqui, ó. E aí? 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 Vamos. Olha. 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 E aí galera, teve um amigo do canal que mandou fazer um vídeo quando ele estivesse fazendo um carregamento, né? Olha aí, para ele ver como era. Olha aí, olha aí. Aí meu amigo Wando, meu amigo Daniel, ali está meu amigo Roa. É assim que é feito o carregamento aí, olha. Esse caba testado aprovado aí, olha. Quando todo mundo está nessa boca aí, ele está falando que está aqui, dando duro, né? Hein? A gente está tomando essa boca aí, zombando lá do carnaval, pulando, pegando, a gente está aqui. É, na luta, né? A vida é essa mesmo, né? É assim mesmo, é desse jeito. É verdade, não pode parar, a gente tem que continuar. As outras máquinas é movida a combustível. É. Essa da gente é a feijão. E você está bom de fazer a musa nova que vocês querem fazer também? Bora. Essas máquinas aqui é movida a feijão e a cuscuz. É, né? E a quarenta. Meu amigo Daniel, para quem não sabe aqui, isso aqui é o que o Daniel cantou. Abatechada aprovada aí, olha. Quem faz seré, sente a ilha aí, olha. É ou não, Daniel? É ou não? 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 Valeu! Tchau, tchau.